Bom é adorar a Deus E sempre poder cantar Pois onde a loucura Deus se manifesta É só glorificar Bom é adorar a Deus E sempre poder cantar Pois onde a loucura Deus se manifesta É só glorificar Bom é adorar a Deus E sempre poder cantar Pois onde a loucura Deus se manifesta É só glorificar É só glorificar Agora eu sei Que vou vencer Cristo garante Esse poder Agora eu sei Que vou vencer Cristo garante Esse poder Todo mal Todo mal Que existia Já saiu Esse poder Esse poder Que existe Que existe Agora eu sei Que vou vencer Cristo garante Esse poder Esse poder Esse poder Agora eu sei Agora eu sei Que vou vencer Cristo garante Esse poder Deus garante Deus garante Deus garante A você Agora eu sei Que vou vencer Eu sei Que vou vencer Cristo garante Esse poder Esse poder Agora eu sei Que vou vencer Cristo garante Esse poder Agora eu sei Amém Amém